A Geisiane é de Santa Cruz do Capibari, de Pernambuco. Pernambuco, galera de Santa Cruz, um cheiro pra vocês, ela tá ao vivo no Facebook. É, ó, quem mais? Pessoal de Pilar, ó, Denise Silva. Boa tarde a todos, ligadinha com você de Pilar. Pilar Paraíba, é? Será que é Pilar Paraíba? Estarei em Pilar, dia 14 de setembro, fazendo show. Alohane Abravanel, Samy é sua linda. Ah, obrigada, o Jamison Matias também, dizendo que tava com saudade de mim, obrigada. Tem mais um pouquinho aqui, ó, Jéssica de Riachão do Poço, tá mandando beijo. O Neto e o Lucas Neto de Bahia também, cheiro pra todo mundo. Daqui a pouco a gente lê mais um pouquinho, vai interagindo aí com a gente, tá bom? Porque agora... Hora de informação. É, vamos ver os destaques do Portal T5 do Iliane.